O meu nome é Ângelo Gonçalves, sou ator do Centro Cultural Português. Eu participei na peça de Molière, em Cabo Verde, e a peça foi muito linda, teve muito sucesso, a nossa bilheteira jogou sempre, fizemos também na praia, e eu gostei muito de ter participado numa peça de Molière, que nós, eu acho que nós conseguimos elevar, conseguimos dar, aquilo que Molière escreveu há 300 e tal anos. Para nós foi um prazer e eu acho que Cabo Verde saiu a ganhar e homenagear o escritor Molière. E também conseguiram criolizá-lo. Sim, sim, sim. Também conseguimos criolizar Molière, fazer com que sentíssemos com a nossa realidade, adaptando uma peça de um escritor francês que é Molière. Molière, que é Molière.